A sua grande paixão, o cinema, como isso começou na sua vida? O cinema começou na minha vida, na verdade, vendo o cinema quando eu era criança, aqui no Crato. Numa época em que o Crato tinha seis cinemas. Eram seis cinemas aqui no Crato, numa cidade que hoje não tem um cinema. Você imagina a importância que tinha o cinema naquela época para os meninos, para os adolescentes e tal. Então, eu vi muitos cinemas. Cine Cassini, Cine Moderno, Cine Educadora, Cine São Francisco, Cine São José. E isso me marcou muito, essa vontade, esse fascínio pelo cinema. O primeiro filme que eu fiz foi em 1975, um curta-metragem chamado A Profana Comédia, em Super 8. E com Pedro Ernesto, que era filho do Tomás Osterne. O Bola também, o Bantim, participou. O Bantim, o Bantim participou de toda essa fase do Super 8. Depois fizemos, junto com o Bantim também, o Bola, fizemos o Patativa do Assaré, em 1979. Que, inclusive, o último longa-metragem que eu fiz, o Sobro Patativa, eu uso essas imagens feitas nessa época. As imagens já muito velhas, mas de um fascínio muito grande, porque documento... É, sem dúvida, da época, assim, é muito bonito, né? É. E esse filme, na verdade, eu passei quase 20 anos realizando esse filme, porque eu ia filmando, filmando, e fiz em 16mm, em 35mm, em todas as bitolas e suportes de vídeo, né? Até que terminei concluindo, montando digitalmente e depois transferindo para 35mm, né? Mas foi praticamente dessa época. O cinema começa no Crato, e o que é uma ousadia muito grande na época, para a turma que começou a fazer cinema, porque nós criamos um núcleo independente de cinema aqui na região. Enquanto Fortaleza começava ainda fazendo Super 8 e tal, no início da década de 80, nós já demos um grande salto, que foi a profissionalização desse cinema, quando passamos já a filmar em 16mm, em 35mm, naquela época, né? E foi formado profissional. Você imagina, câmaras que vinham de São Paulo, do Rio... E os custos, como é que vocês se viravam com isso? Eram muito difíceis, né? Ou seja, a gente fazia mil e uma coisa para conseguir estes recursos, mas houve uma presença muito importante aqui do Cariri, que foi a presença do Jefferson de Albuquerque Júnior, né? Que foi uma pessoa que saiu, se profissionalizou no Rio de Janeiro, e quando volta, já volta como um profissional, né? Posteriormente, tivemos também a presença do Hermano Pena, que é um grande cineasta, também cratense, né? E eu diria que o que possibilitou esse núcleo inicial foi esse encontro desses jovens cheios de vontade de fazer cinema. Na época, era isso. Nós tínhamos, sobretudo, a vontade, o desejo, né? E também as ideias e tal. Quando nos encontramos com esses profissionais, isso tudo viabilizou. É como se você tivesse o estopim aceso, né? E a coisa pudesse finalmente explodir, né? Eu depois fui para Fortaleza e terminei seguindo, me profissionalizando nessa difícil, vamos dizer assim, profissão, que é a profissão de fazer cinema no Brasil. É isso aí. E você tem acompanhado esse movimento do cinema aqui na região do Cariri? Porque há uma revitalização disso, né? Na verdade, com as técnicas digitais, com o surgimento de várias técnicas e escolas e mais cursos, as pessoas estão se dedicando a produzir mais filmes, como, por exemplo, o Glauco Vieira. Você tem acompanhado o trabalho dessa turma, dessa turma mais recente? Como você vê essa nova geração de cineastas que estão surgindo com essas novas linguagens? Olha, na verdade, eu tenho acompanhado muito mais uma nova geração de cineastas que surge em Fortaleza e outras capitais nordestinas, sobretudo em Pernambuco, tem surgido uma geração muito, muito vigorosa, muito, né? A geração de 25, 26, 27 anos e tal de Fortaleza já começa, inclusive, a fazer seus primeiros longa-metragens, né? Então, é uma geração que experimenta novas linguagens, assim, traz um cinema muito vivo, muito instigante, muito antenado com o que tem acontecido de muito importante no mundo, né? E tem um interesse muito grande em conhecer o que se faz na região do Cariri, né? Infelizmente, eu não tive nenhuma oportunidade para ver uma mostra desses filmes, né? Ou não tive, também, a oportunidade de um encontro com esses realizadores, né? Mas eu te confesso que eu gostaria muito de encontrar essas pessoas, de conversar com essas pessoas e, sobretudo, de ver o cinema que se produz hoje na região, que eu, com certeza, deve ser um cinema importante. E ganhado, inclusive, alguns prêmios, como o filme Cerca, do Glauque Vieira, ganhou, recentemente, um prêmio em Minas Gerais, um prêmio concorrendo com o cinema internacional, inclusive. E sobre o seu filho também, filho de Peixinho, Peixinho é, né? Como é que você vê isso, esse seu rebento seguindo os seus passos? Olha, o Petros, na verdade, ele foi criado dentro de um set de filmagens, né? Ou seja, desde pequeno que ele acompanha todos os filmes, tanto ele como a Bárbara, também, a minha filha, que atualmente faz jornalismo e também quer fazer cinema e tal, né? Foi, inclusive, minha assistente de direção agora no longa, né? Mas o Petros, desde esse tempo todo, trabalhou com isso, depois ele se especializou em edição, né? E depois também passou pela câmera e tal, e finalmente chegou à direção, né? E fez um filme interessante, ganhou Vina del Mar agora no Chile, né? Está participando de seis festivais internacionais importantes, agora mesmo passou em Tieste, na Itália e tal. Então está começando, né? Está começando, é... está começando. Bom, teve essa escola toda, né? Ou seja... O pai e todo o set que ele participou, né? Viu tudo. O cinema termina sempre sendo um aprendizado coletivo, né? Ou seja, eu acho que o fato dele ter participado desse set, de ter visto como se faz os filmes, de ter passado por todas essas etapas, né? Eu acho que terminou sendo importante para a formação dele. E hoje ele já busca seu próprio caminho, senhor. Isso aí que eu ia falar, a linguagem que ele usa também já é bastante diferente da sua linguagem. É muito, porque eu... De certa forma, as referências artísticas, estéticas, são outras, né? Outra geração, ele já... ele é muito ligado ao cinema oriental, né? Ao cinema que se faz atualmente, contemporâneo da Coreia, ao cinema que se faz na Europa, contemporâneo. Mas é um outro cinema, que é um cinema mais de contemplação, é um cinema de planos bem demorados, né? Ele gosta muito de um cineasta armênio chamado Charunas e de outros... É uma nova geração e hoje com essa coisa da internet e tal, eles estão sempre antenados em tudo quanto acontece no mundo. E é um cinema, eu diria, bastante experimental, não comercial, né? E arriscado até mesmo, que é um cinema de muito risco. Mas eu acho que isso é da geração deles, tu tá me entendendo? Ou seja, como na nossa também, nós arriscamos também, né? Experimentamos as linguagens e tudo. E eles hoje estão experimentando a dele, tá certo? E eles continuam o trabalho. É isso aí, estivemos aqui conversando com essa grande personalidade, esse grande gênio do cinema brasileiro, chamado Rosenberg Cariri, diretamente para o Blog do Crato. Muito obrigado pela sua presença, Rosenberg. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. E a todos vocês, dedicamos a ver um caso também. A gente o memoria estatixa de proteínas humildes, wynia e tal dot Entera. meus amigos não備as conversandinhas... Vamos lá.